Haha, Gameplay, cê acredita? O treino é apenas tosse, não? Vai, 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 vai... Eu tô quase, eu tô roubando! Uai, que... Eu, até agora, não sei. Medikit... Até agora eu mexer em mim, jogar no chão, no zeninha. Só bomba normal aqui, bomba normal. Não tem problema. Bomba normal, não tem problema. Início da rodada. Sobe, mano. O que? Porra, de shot, boa sangue do meu olho aqui, cara. Início da rodada. Essa granadeira... Ele é meu, tá atingido! Cê tá bom com ela, hein? Cê tá bom com a granada, hein? Ah, é, já, já. Ué, cê pediu pra deixar o negócio e a gente tá usando... Só uma? Início da rodada. Cadê seu poderoso? É. Aí... Boa gente. E a mim. No ar, bem. Ele é meu, tô atingido! Cara, cê viu o tanto que cê ganhou de mim, ah cara, cê tá indo, viajando, na minha olhada, gente. Eu não quero ver uma coisa com a outra não, rapaz, cê viu o tanto que cê é bom, o tanto que eu só tô só ganhando cê em duas. Uma porque cê ficou viajando na maionese e essa aqui agora, que eu nem ganhei ainda. Ele é meu, tô atingido! A igreja tá grilada aí, cara. Meu Deus do céu, cara, que eu já venho no mundo, eu fiquei caindo. Tá bom! Cê, eu não ganhei também! Eu não tenho que abrir! Ah! Depois tu vai jogar o oficial. Tá passada, né, doce? Ah, safado... Essa pecura na bala... Início da rodada! Ah, velho, só soa de enregaçar de perto, hein? Início da rodada! Elemento atingido! iPod. Por quê? Inicio da rodada Eu também não sou bom de dois Perto Perto de gurizada Inicio da rodada Tomei a boca de Deus Quer dizer, hoje eu não sou bom mais de nada Não sou bom que eu não jogue essa merda Que eu tô lixo Eu tô mais jogando Tomei já, tô sem moto Inicio da rodada Ele é meu, tô atingido Tomei 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 Finalmente O que eu ganhei Tomei 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 Tomei